Em tempos de pandemia, se relacionar se tornou tarefa difícil para muita gente. Por conta do longo período do isolamento social, os relacionamentos foram afetados por conta disso. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a doutora Lisandra Soares, ela que é psicóloga. Doutora, tem gente que está sentindo até hoje esses impactos do isolamento social, né? O período do isolamento, ele trouxe uma certa ansiedade, tanto em relação à doença, né? Que, gradativamente, a gente está perdendo. Mas também trouxe aquelas questões que já eram não tão faladas, mas que já existiam sobre o medo do contato, né? O medo de se expor, o medo de como o outro vai receber. Pois é, e a gente observou também, doutora, principalmente durante essa reclusão, muitos casais se separando. Por quê? Começa a observar uns defeitos um do outro? Então, antes da pandemia, os casais, a maioria dos casados, né? Passavam o dia fora e tinham um pequeno período em que eles estavam juntos, de fato. Conviver longas horas, né? Meio que escancaram os nossos defeitos, escancaram os defeitos do outro. E, por isso, a gente tem que lidar com isso. Como é que ficam solteiros nessa situação? A gente sabe que a carência aumenta, né? E muitos deles ainda estão com dificuldades de se relacionar, de confiar, de se aproximar de outras pessoas. Essa dificuldade, ela já existia antes da pandemia, né? Se você for pensar, cada vez mais o público mais novo, ele tem aquela lógica do pega e não se apega justamente para evitar isso. Porque quando eu permito que o outro se aproxime de mim, eu estou abrindo um espaço ali para que ele tenha uma certa possibilidade de me machucar, de me ferir. Então, o relacionar-se, como a palavra mesmo diz, que é aquele ralar-se, né? Ele, por si só, já é algo que é amedrontador. E agora, doutora, em relação a quando que esse indivíduo, ele deve procurar ajuda? Quando é que esse medo exacerbado, né? De se relacionar com o outro, já ultrapassa o limite aceitável, assim, digamos assim, no modo da psicologia? Então, a gente tem duas situações, né? Uma situação que é preocupante e outra que é patológica. A situação patológica, ela se refere a sintomas próximos de uma ansiedade social. Que é quando realmente o estar em contato com outros, o sair de casa, né? O estar entre muitas pessoas gera níveis de ansiedade extremos a ponto de desencadear uma crise de ansiedade, por exemplo, né? A gente sabe que algumas pessoas, elas acabaram apresentando esses sintomas no pós-pandemia. E em relação ao contato, né? Ao relacionamento amoroso, por exemplo, e até as relações sociais, o momento de procurar um profissional é quando você começa a perceber que você não está conseguindo se relacionar, né? Você está tendo dificuldade de iniciar contatos, está tendo dificuldade de confiar nas pessoas, né? Está tendo um medo exagerado em relação a essa troca. Porque o medo por si só é algo natural. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A ansiedade era definida como o medo do incerto. E quando eu me relaciono, não é muito certeza, não sei quem é o outro, né? A ansiedade era definida como o medo do incerto. E aí E aí Obrigado.